Primeiramente, nós nos reapresentamos e estamos trabalhando aqui, valendo forte, se dedicando o tempo todo, os atletas concentrados ali, compenetrados nos treinamentos, e nós estamos procurando fazer com que a equipe mantenha o nível de concentração alto, que se trata de um jogo contra o Paraná Clube, uma equipe que também está buscando o mesmo objetivo nosso. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, um jogo complicado. O Paraná, obviamente, vai se atirar para buscar o resultado. E nós, dentro daquilo que nós sabemos e que podemos realizar, vamos tentar o resultado. Não, a zona de rebaixamento para a gente não está, até o momento, não está nos preocupando, não, entendeu? Nós temos que pensar para frente, pensar grande, pensar em chegar nas primeiras posições. Tudo isso aconteceu devido ao primeiro jogo da competição, né? Que o que houve, todo mundo sabe o que houve, nós fomos para um jogo sem sete jogadores que estavam treinando como titulares e ficaram sete foras na primeira partida. Aquilo ali nos atrapalhou, mas do resto, situação normais. Ganhamos um jogo em casa e perdemos outro jogo com a Pucarana. E, diga-se de passagem, jogando até melhor com a Pucarana, criando várias oportunidades para fazer o gol, né? Então, a gente tem que manter o equilíbrio, manter a calma, nem motivo nenhum de desespero. É nós fazermos um jogo bem feito lá contra o Paraná Clube, explorar algumas situações, né? Que a gente já viu em relação à equipe deles, para poder buscar o resultado. Mas, principalmente porque foram três rodadas apenas, né? Então, não existe outra diferença de ponto do terceiro colocado, do quarto colocado. Para a gente, é apenas dois pontos, né? Quem está em quinto tem cinco, né? Quem está em quarto tem seis. Então, não chega ainda, ainda não estamos ainda com a corda no pescoço, não. É manter o equilíbrio, manter a tranquilidade, tentar fazer um bom jogo, né? A tabela também não foi boa com a gente, né? De quatro jogos que nós vamos fazer agora contra o Paraná, quatro jogos. Fizemos três fora de casa, né? Então, isso aí, às vezes, pode atrapalhar, né? Mesmo sabendo do primeiro jogo, como que foi, da maneira que foi, né? E, depois, agora, na sequência, nós vamos ter dois jogos seguidos dentro de casa. Então, isso aí pode nos ajudar em algum aspecto, né? Principalmente em termos de pontuação. Mas é nós mantermos o equilíbrio, manter a calma, né? Para poder fazer um grande jogo lá contra o Paraná e buscar o resultado.